Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, né? Eu falei pra vocês que ensinar vocês a fazer a bebinha de EVA fechada. Eu tenho um vídeo, eu vou até deixar no card aqui em cima, depois vocês conferem lá o vídeo ensinando a fazer essa bebinha só porém aberta. Essa aqui é mais fácil pra fazer, ela fechadinha, olha que lindinho, pra vocês darem deslebrancinha no evento, a sua igreja, super fácil, tá? Material fácil de conseguir, a gente pode usar apenas uma caixinha de fósforo, cola e EVA. Eu já deixei cortadinho aqui, olha, pra facilitar, né? Essa aqui eu fiz com EVA preto, né? EVA preto e pra fazer esse detalhe aqui, olha, eu usei EVA dourado. E uma fitinha pra fazer o marca-texto, né? Essa aqui eu vou fazer vermelha, pra ficar diferente, né? Então, é uma caixinha de fósforo que você vai utilizar. EVA você corta nesse tamanho aqui, é só vocês fazerem a medida, é pra fazer a capinha, tá vendo? Então, vocês cortam mais ou menos esse tamanho assim, olha, de forma que sobra uma beiradinha aqui, olha, né? Pra não ficar muito rente. Então, vocês recortam desse tamanho, de forma que fica essas beiradinhas aqui. E essa parte aqui, olha, você faz esse detalhe. Então, vocês recortam desse tamanho, tá vendo? De forma que vai cobrir isso aqui, ó. Super fácil, né, pessoal? Muito bonitinho, olha que gracinha, pra dar de lembrancinha, olha que maravilha. E super fácil. Material barato, né, também. Bom, vamos lá. É... Pra fazer essa beiradinha aqui, eu deixei também... Ah, é, eu a fitinha deixei cortada. Deixa eu fazer esse tamanzinho, mais ou menos, assim, olha, né? Que vai ser só pra marcar texto. Então, só um pedacinho pra... Pra vocês marcar textos, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Você vai utilizar a cola, né? Primeiramente, eu vou colar a parte de dentro, né? Depois eu vou colar a capa. Então, vocês passam cola, tá vendo? As laterais aqui. Essa cola é de secagem rápida, tá, gente? Você gosta de utilizar porque ela agiliza o trabalho, rapidinho, seca. Então, você ganha tempo. Dependendo de tanto de bebês, você pode sepicionar pra dar de lembrancinha. Então, você ganha no tempo, né? Eu passei cola. Agora você cola aqui, olha. Olha que facilidade. Dura um pouquinho, né? Até a cola... Ela é super rápida, essa cola. Eu gosto dessa cola aqui, pessoal. Não tô fazendo propaganda dela, mas ela é muito boa. Tá vendo? Já colou. Agora nós vamos colar a capa. Olha. Aqui. Pessoal, entra lá no nosso canal. Temos muitos vídeos legais, tá? Todos os dias estamos postando vídeos novos. Se inscreve lá. Ajude o canal da gente a crescer. Tá? Deixa seu like. Tá? Nos ajude a chegar aos mil inscritos. Só para cima. Só para cima. A participação é muito importante, tá, pessoal? Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Deixar uma beiradinha, né? Segura. Deixar bem pressionado para... Não vai ficar nem uma falha. Não vai ficar nem uma falha. Não vai ficar nem uma falha. Tentar voltar aqui, pessoal. Tinha que ter colocado ela antes, né? Aqui, ó. Mas deu tempo ainda. Pronto. Essa aqui ficou vermelhinha. Olha só que gracinha. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Os nossos vídeos? Deixem aí nos seus comentários aí. O que vocês estão achando dos nossos vídeos? Se inscreve. Deixa seu like. Nos ajuda aí, pessoal, para a partir dos nossos vídeos, na divulgação do nosso trabalho. E aí, o que vocês acharam? Olha que gracinha. Se sobrar, assim, alguma beiradinha, assim, ó, no excesso, vocês podem ir cortando, tá vendo? Para... Igualar, né? As partes, assim, para não ficar nenhuma diferença. Tá vendo? Só recortar as beiradinhas que sobrar. Esse aqui também ficou muito grande. Posso cortar um pedacinho, tá vendo? E aí, tá pronta a nossa beiradinha de beiradinha fechada. Tá vendo? O que vocês acharam? Gostaram? Bom, muito obrigada por assistir até o final. E ativa o sininho para vocês receberem todos os vídeos que a gente for postando aqui, para vocês não perder nenhum vídeo. Ok? Pessoal, muito obrigada. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti